O Tribunal Regional Federal da 5ª Região decidiu hoje por 4 votos, a 2ª turma do Tribunal, por 4 votos a 1, que o presidente Bolsonaro poderá assim comemorar e festejar o dia 31 de março. É que no ano passado, o Exército deu uma nota e uma deputada de nome Natália Bonavide, do PT do Rio Grande do Norte, conseguiu na 2ª Vara Federal de Natal suspender as manifestações. A AGU recorreu e o TRF hoje decidiu por 4 a 1. O governo pode sim festejar o dia 31 de março, que foi a data que foi instalado o Movimento Reunacionário em 1964. Está valendo, hein?